Música 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 Amigos do Peladronete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Música Amigo Eu tô de luto pelo Ayrton Senna Mas eu tô aqui com ele Fernando Baideira Tudo bom Fernandinho Que isso Esse cara lembrou disso Lembra-se dos 30 anos da morte do Senna Se é o documentário do Globoplay Tudo, o Gabu tá triste Mas e aí fora isso Maisnero, tá tudo bem? Não, eu não sei porque Essa galera insiste em continuar Tendo partida Depois que o Real passa Das quartas de final Passou Já tinha que dar o troféu Acabou Não tem mais o que fazer Olha aí Que tá aqui também 25 da comédia Tudo bom show Tudo ótimo Uma pessoa fez no Twitter Uma comparação Que um post do Davi No Globoplay Tinha mais like Do que do documentário do Senna E aí o Liu Vinicin Falou que se o Ayrton Senna Fosse bom mesmo Ele tinha ganhado o BBB Muito bom Eu achei um grande momento Quem tá aqui também Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus Mais uma semana aqui no Peladinha Começando esse maio Parabéns a todos os trabalhadores Pelo dia do trabalhador Tamo junto Alegria e tranquilidade Então esse aí Vamos falar um pouquinho De futebolzinho Vamos embora? Bora, né? Vamos Alegria Então vamos Meus amigos Vidani falar parabéns Pra nós Trabalhadores É uma piada Vai se fuder Vai tomar no cu Depois de voltar Da 15ª férias Do ano Caralho Ele acabou de chegar De Fortaleza Que férias Vai se fuder Era só um recesso Ó, vou começar aqui O programa de hoje Dizendo que temos O site novo do Peladinha Que lançamos no mês passado Peladranet.com.br Lá você encontra As nossas redes sociais Tanto do Peladinha Quanto nossas particulares Na descrição do episódio Também tem Então siga a gente aí Acompanha a gente Nas redes sociais Temos saindo toda semana Os projetos paralelos Temos fábrica de filmes Lá com o menino Vitinho Saiu já o episódio Da premiação lá, Vitinho? Do de Lão de Ouro? Vai sair essa semana Episódio 50 Que é o episódio de um ano Da fábrica de filmes O Odilon de Ouro Que é o nosso Oscar Que a gente faz em homenagem Ao Odilon Wagner Bom demais Que é o maior ator De todos os tempos Ele é um grande ator mesmo Então em breve Fiquem de olho aí Na fábrica de filmes Temos também Mal Acompanhado saindo Graças a Deus acabou o BBB Eu não aguento mais Falar da vida do Davi Essa semana a gente não falou Mas tem que falar Que ele foi hackeado lá Isso foi maravilhoso Isso é verdade Mas gente Eu fui postar isso aí No Telegram do Mal Acompanhado Aí um cara mandou Ei, vocês não viram Que ele foi hackeado? Na hora de derrubar tem um monte Pra erguer não tem ninguém Aí eu respondi pra ele Falando Nunca foi minha intenção Erguer ninguém Fique claro Eu só estou aqui Pra derrubar É o Vidano e o Calavinga De mãos dadas Exato Exatamente Caralho Sim E lembrar que essa semana Saiu dentro da minha cabeça Episódio 18 Com o Doug Lira Chamado A gente trabalha porque precisa Falando aí sobre A real condição Do trabalhador mundial Que é A necessidade de trabalhar E o peso Que isso traz na gente Não, eu só Desculpa interromper Mas é um programa sobre trabalho Com o Doug e o Vidano Duas pessoas que não trabalham Vai se foda Olha que sacanagem O Doug faz desenhinho E o Vidano nunca teve um emprego Que filha da puta Me mostra sua CLT Ruim rinha de CLT Vagabundo Vai se fuder Inclusive Esse é o Pelada Número 666 Caralho 666 E aí eu pensei Por que a gente faz Um programa Até uma ideia De uma sugestão A gente juntar com o mundo freak E fazer o reverso Trazer eles aqui Pra falar de assombração E futebol Mas como é um programa besta A gente sempre faz Programas bestas aqui E o BB6 É o número da besta Homenagem ao Edilson Capetinha Vamos mandar abraço Pra Edilson Capetinha Pra todos os diabos loiros Do futebol também Paulo Nunes Roger Guedes O Domingues do esporte Tem muitos diabos loiros Do futebol A gente teve diversos É verdade É verdade Alguns mais diabos Do que loiros Tem o El Diablo Da Bolívia O Marco Etiveri Lá nos anos 90 Também El Diablo Lembro muito do El Diablo O time inteiro Do pequeno Manchester United É de Dubrulé Que é os Red Devils Os Diabos Vermelhos Pequeno Minúcio Pequeníssimo Como tudo que era o Satanás Pequeno Uma hora você é pequena E é dominado pelo poder de Deus Mais brincadeiras à parte Abraço pra todos os demônios Do futebol Todo o diabo Toda a potestade Lembramos de vocês Nesse programa Meia 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 Um abraço aí pra vocês Fica a nossa homenagem Acabou o programa Acabou O título do episódio De homenagem ao diabo É muito bom Caralho Não Hashtag Parabéns diabo Tá bom Hashtag Parabéns diabo A gente pode usar Mas queria deixar claro Que pra começar o programa Nós não vamos falar De Copa do Brasil Hoje Tendo a rodada Da Copa do Brasil A gente tá gravando Tiveram pouquíssimos jogos ainda Mas como tem bastante coisa Na pauta O programa de hoje Tem leitura de cartinhas E comentrouxas Dos últimos dois programas Então não vou comentar A Copa do Brasil Sinto muito Vamos focar em Champions League Que tá muito gostoso Começando a semifinal Começaram as semifinais Pra decidir quem vai enfrentar O Real Madrid na final E perder Sacanagem Não, não, não Vamos falar aí Começando dos jogos de Dos jogos não, né Do jogo de terça-feira 30 de abril Que foi Bayern de Munique 2 Real Madrid também 2 Jogaço Jogaço, tá Inclusive o terceiro jogo Seguido do Real Na Champions Que é empate E terceiro jogaço Seguido que o Real faz Tá muito maneiro Acompanhar a Champions Principalmente os jogos Do Real Madrid Nas últimas semanas Tem sido foda, pô Garantir de jogão Por isso que eu acho Um absurdo A gente vai falar Desse jogo Depois falar do próximo E você falar que foi um bom jogo É um absurdo Foi legal, foi legal Eu vou defender Borussia e PSG aqui Foi um jogo legal Só que parece que a gente viu Uma quinta de Brasileirão E uma sexta de Série B Foi um jogo apertado Um jogo disputado Caralho, comparar com a quinta de Série A Ser o Real Acho que tá longe também Entendeu? Não, mas olha a proporção Veja bem Também tá longe da Série B O Borussia e PSG, pô Dá uma olhada Tô falando da proporção, Vitor O Borussia não sei Então tá sacanagem Não, vai tomar no cu PSG é bem Série B Mas vamos chegar lá Pra falar de Bayern de Munique 2 É o Madrid 2 primeiro Quero começar falando desse jogo Que o Bayern de Munique Nos primeiros 20 minutos Eu achei que ia esmagar o Real Madrid, tá Começou muito bem, mano Absurdo É, e começou assim Com o ataque funcionando muito bem O Kane jogando muito Achando espaço Pra caralho Muito Quase fez gol do meio campo, cara Sim E ele já fez um gol assim Nessa temporada E quase que ele meteu outro, né Teve lance, inclusive Eu percebi que o Bayern tava Afim de jogo Com um minuto de jogo O Sané já tinha saído na cara do Luninho O Luninho fez um puta milagre Com 40 segundos de jogo Aí já parecia mesmo Que o Bayern veio pra ganhar mesmo Que o Bayern tinha vindo pra Amassar o Real Madrid Mas o Bayern não contava Aliás, acho que até contava Mas não conseguiu impedir A genialidade Que foi o passe do Tony Cross Pro Vini Jr Que assim Gênio Gênio Não existe outra palavra Pra descrever isso A gente fica aqui Criticando às vezes Quando a gente usa Palavras muito hipérboles, né Pra representar coisas reais Mas isso é coisa de gênio mesmo, gente Gênio da bola O passe do Cross É, e assim Você até falou num grupo lá do Pelas Acho que hoje em dia no futebol Tem 3, 4 caras no mundo Que conseguem fazer Esse passe que o Tony Cross fez Que ele acha o Vinicius Na medida do cara, sei lá É, não Brincadeiras à parte Não pegando no pé Do De Bruyne Porque o De Bruyne É um dos caras capazes De fazer um passe desse Acho que são pouquíssimos No futebol Que a gente olha e fala Pô, quem conseguiria Dar esse passe do Tony Cross Eu acho que um dos candidatos A conseguir Tá no banco do Real Madrid É o banco do Tony Cross Que é o Modric Inclusive deu outro passe desse É Olha lá Cara, é absurdo O que o Real Madrid tem Desses dois caras Que são dois dos melhores meias Do século XXI Pra falar bem claro Pro Vitinho entender Maidano Porque eu falei isso no Whatsapp E o Vitinho já meteu Chave e Iniesta Joga um vôlei Pô, não são os dois melhores Dois, dois melhores Calma lá O Vitinho saiu do grupo É Absurdo Saiu do grupo Eu tava num dia agressivo Eu tava esperando um conflito Eu tava precisando Já elogiamos o Tony Cross Oficiante Vamos elogiar a movimentação Do Vini Júnior Que também foi gênio Gênio Porque também tem isso Muitos jogadores Inclusive na partida de hoje Rolou esse lançamento Mas o atacante não acompanha Ele fala Pô, não vai dar certo E desiste Ele tira a marcação Antes que Essa decisão idiota De colocar o zagueiro Kim Minjai Pra marcar o Vini Júnior O Bayern tá sofrendo muito Mano ainda Em correr pra frente O Zagueiro nem enrolhou Isso Nem conseguiu Associar o que tá acontecendo O Vini sai Tão sozinho Na cara do Neuer E aí eu tenho que elogiar A gente critica tanto o Vini Na capacidade de finalização Às vezes, né De falar que Pô, ele erra Chute fácil E tal A frieza dele Pra na cara do Neuer Bater como ele bateu Mano, assim Quem tinha dúvida Que o Vini É um dos maiores jogadores Do mundo hoje em dia Tá na hora de derrubar Essas dúvidas O Vini é absurdo De primeira, né De primeira, assim Sem dominar a bola A bola chega Ele chuta E é absurdo mesmo Esse vídeo em câmera lenta Vitinho Maneira que você vê A reação do Vini Quando ele bate pro gol Aí ele vai cair E você vê o sorriso dele Abrindo, cara Em câmera lenta É foda Que vídeo absurdo Muito maneiro, pô Golaço do Vini Pra abrir o placar Com 24 minutos de jogo 1x0 Real Madrid E o primeiro tempo Acabou assim, né Até acho que o Real Foi melhor que o Bayern Depois do gol do Vini No primeiro tempo Dominou as ações e tal Acho que o Bayern Demorou um pouco Pra se encontrar Foi se encontrar Na verdade no segundo, né É, eu acho que Depois que Esses 15 minutos Teve um abafo E o Real Se encontrou no jogo Assim, encaixou a marcação E aí Dominou Foi melhor Controlava a bola mais E aí no segundo tempo O Bayern inverteu, né Que o Sané Tava jogando Na esquerda E o Muziala Na direita E aí eles trocaram E aí Eu acho que Isso pegou o Real Desprevenido Tanto que sai o gol Do Bayern Justamente numa jogada Assim, né Com o Sané na direita É, aí Antes de falar Do gol do Sané Eu quero elogiar Muito o Neuer, né Cara Porque o Kroos Recebe uma bola Na entrada da área No começo do segundo tempo Bate colocada, cara Num ângulo Que assim Se não é o Neuer Já tava 2x0 Pra Madrid, inclusive, tá Ali Pô, o fator Neuer Fez diferença, bicho E é mais uma jogada Que o Vini Ganha do Kim aí É Porque ele tá Marcando ele de perto E aí o Vini Dá uma brecada Que o cara fica perdido Num jeito que é inacreditável É O Vini pra mim Foi o melhor em campo Nesse jogo, inclusive Cara, se o Bayern Quisesse de verdade Ter anulado o Vini Eles tinham que ter adotado A mesma estratégia Que o Borussia Teve hoje, né Hoje o Mbappé Não jogou O Mbappé não jogou Porque o Borussia Não deixou E esses jogadores Tem que ser assim, cara Não tem como Um jogador Marcar individualmente O Vini Jr É Não tem, de verdade Você tem que Organizar um esquema Que a sua defesa Vai impedir o Vini Jr De jogar E é isso Só que o foda é Se você deixa o Vini Jr Não jogar Você tem Kroos Você tem Rodrigo Você tem Bellingham Você tem a porra Do time do Real inteiro Que qualquer um Pode destruir o jogo Eu ia falar isso Que o Vitinho falou O Walker consegue Marcar o Vini Jr Se a zunha Ele consegue É bizarro falar Mas ele consegue Desgraçado Ainda bem que foi embora Eu acho que é isso Acho que a diferença É a diferença Que o Bayern de Munique Não tem um cara Fisicamente como O Kai Walker é Que aguenta A canseira do Vini Jr Mas eu também até Vou destacar isso, cara Porque eu acho que Nesse jogo diferente Dos jogos contra o City O Rodrigo Nesse jogo contra o Bayern Pra mim ele tava Bem apagado, na verdade O Vini tava fazendo tudo No Real Madrid E o Rodrigo Tava um tanto apagado O que aconteceu O contrário Nos jogos contra o City Que o Rodrigo tava mais ligado É a maneira de você ver Os dois em transamento Que eles tem Que até um compensa o outro Você vê no jogo Que o Vini consegue Achar um pouco mais de espaço Mesmo que o Rodrigo Suma um pouquinho Fica elas por elas, mano O Real Madrid consegue Criar do mesmo jeito E sair na frente do placar, inclusive Agora, tem que ser dito aqui Que o Bellingham Não entrou em campo Nesse jogo Nossa Terrível O Bellingham Não jogou bola Não senti que ele tava Marcando bem E ofensivamente Desapareceu Cara, terceiro jogo Seguido pra mim Os dois jogos contra o City Esse jogo contra o Bayern De Munique E pra mim o Bellingham Pode descartar Ele pouco fez Sim Pouco jogou Elas falam que foi por causa De uma lesão Ele teve uma lesão no ombro Do meio da temporada Pra cá Foda-se qual o motivo foi O cara é profissional E tá jogando no Real Madrid Foda-se Tem que responder E se ele machucou o ombro Põe que ele tá jogando mal Com o pé, Vidani Pega o amor de Deus Pega o ombro dele que machucou Peraí É verdade, né Shoulderball, porra Não é jogador profissional De shoulderball Ele não vai poder fazer Propaganda pra head and shoulders Verdade Só pra heads Não pra shoulders Tomara que as empresas Tomara que as empresas separem Mas vamos falar aí Do segundo gol Do jogo O 1x1 O golaço do Sané Os 8 minutos do segundo tempo Cortando da direita pra esquerda E mandando uma bomba No canto do gol O Bruno Formiga Achou frango, hein Cara, inacreditável O cara ser comentarista E falar isso Que ah não Porque é uma defesa Daria pra pegar Não tem como É um lance absurdo Do Sané Ele dá um chute Muito forte Muito rápido Que você não tem como prever Que a bola vai ali Não sei É muito difícil O cara virar e falar Que é uma bola defensável Como dizer que você Nunca entrou em campo Pra jogar uma pelada que seja Sem dizer isso, né Com palavras Porque foi isso que o Bruno Formiga Fez na transmissão Cara, qualquer pessoa Que já tenha jogado bola Sabe que um chute Dessa força Naquela distância É muito difícil Você ter reação, pô É, e tem esse O jeito que o Sané Chuta a bola também Porque não parece Que ele ia conseguir Chutar, entendeu Então acho que tem um tempo De reflexo aí também Que é muito absurdo Que o cara tem que ter Vou falar que o Bruno Formiga Nessa semana Me fez ter saudade Do Caio Ribeiro, hein Comentando o jogo Puta merda, cara Canudo, absurdo golaço Canhão do Sané No canto do gol do Lunin Que não teve Não teve culpa nenhuma Essa é a verdade É, se for culpar Acho que é mais a defesa do Real Que deixou o Sané Num contra um ali Com o Mendy Que é difícil, cara Aí não tem ninguém na sobra O cara tá com o gol de frente Na sequência Pênalti bobo do Lucas Vazquez Chegando completamente atrasado No Muziala Não dá nem pra defender também O Lucas Vazquez Foi mal demais Carvajal fez falta demais Também nesse jogo É, e o Lucas Vazquez Pegou mal o jogo todo O Muziala Infernizou a vida dele Pois é, o Real Cane converteu Aos 12 2x1 assim Como se o Bayern nem tivesse sofrido Do nada O Real Madrid tava vencendo Tava perdendo A sensação vendo o jogo é essa, né Que do nada O Real Madrid tava ganhando Pisquei e perdendo Acho que foi 4 minutos Em 4 minutos o Bayern fez 2 gols É, foi isso aí Aos 8 e aos 12 No finzinho do jogo Jogadaça do Vini Que tava muito afim do jogo A bola chega pro Rodrigo Dentro da área Ele gira Pênalti pro Real O Vini bate Faz mais um Empatando a disputa Levando pra decidir no Bernabeu 2x2 Enfim Jogaço entre Real Madrid E Bayern de Munique Jogaço dos brasileiros Eu falei que achei Que o Rodrigo foi mal no jogo Nem de longe foi o pior O Bellingham foi muito pior que ele Por exemplo Em campo E você vê que a gente reclamou Contra o City, Vitinho O Dolce Lott tirar os dois Tirar o Vini e o Rodrigo Nesse jogo ele não tirou E os dois resolveram o jogo Empataram o jogo, né É E tirou o Bellingham, né Ele teve peito de tirar o Bellingham Finalmente Finalmente ele teve esse peito Tava esperando isso Desde os dois jogos Contra o City Que o Bellingham foi mal E ele não tirou E agora ele tirou E deu certo Pro Real reagir E fazer o 2x2 E eu achei que não funcionou Tanto nesse jogo O Rodrigo e o Vini No mesmo lado, cara Porque o Rodrigo No segundo tempo Ele foi pra direita Foi quando ele melhorou Ele apareceu no jogo aí É Teve um Acho que é o Masraui Lateral do bairro Que ele deu um drible No cara O cara ficou sozinho ali também É tipo Ele jogou bem no outro lado Acho que não funciona Em todos os jogos Colocar os dois no mesmo lado, né É Eu acho que era uma Parecia que era uma tática Contra o Guardiola Mas eu tô começando a me convencer Que você tem razão, Vitinho Que ele tá de fato Preparando o time Pra quando o querido Mbappé vier E ele já tá consolidando O Rodrigo como meia esquerda Pro Bellingham ser o meia direita Enfim Acho que E aí de repente o Valverde Ir virando esse segundo volante ali No lugar do Kroos Que tá envelhecendo Enfim Acho que ele tá pensando nisso Porque não faz sentido mesmo Contra A gente falou isso até no WhatsApp, né cara Contra um time como o Bayern de Munique Que é muito mais ortodoxo Do que o City Pô Jogar com os jogadores bem espaçados ali Com o Rodrigo de um lado O Vini do outro Daria mais opções pro Real Desde o começo do jogo É Às vezes o jogo fica muito Num lado do campo, né Às vezes o Real Fica muito num lado do campo E se tentar atacar pela direita Não tem muita força Porque o Valverde é muito bom Mas ele é mais meia, né Ele não é um atacante É, eu acho que o Antilote Sabe um pouquinho mais Que a gente de futebol, Vitinho Será? Se a gente for competir Tem que respeitar um pouco O que ele sabe O que ele quer fazer Mas Ainda assim Acho que Pô, eu gostei mais do Real Madrid Com o Rodrigo de um lado Do Vini do outro Por mais que tivesse que encarar O Braem Dias Como centroavante O que não foi a melhor coisa Eu acho que talvez um aberto de cada lado E o Bellingham aparecendo Como surpresa ali na área Seria o ideal Pra enfrentar o Bayern, né Vamos ver semana que vem É, mas é interessante Que em todo jogo do Real Madrid Quando o Roselu entra O jogo acaba Ninguém mais faz gol E vai ficar isso aí, menino É chato Insuportável É, eu fiquei desesperado Que teve uma jogada De Roselu ali Com o Braem Dias Que quase deu gol Eu falei, não é possível Que a gente vai ter que falar De um gol Que saiu dessa dupla Ah, seria legal Seria legal Cara, o Vidani tá maluco hoje Não é possível Legal igual o jogo do Borussia Eu tô possuído, pô É o meia 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 hoje Caralho O que aconteceu com você, irmão? O Braem Dias até que vai Agora o Roselu não dá ainda O Braem Dias é legal Bom, né O Roselu não é titular no Vasco Nem no Cruzeiro hoje em dia Ele não é Ó, vou dizer, hein O Braem Dias é um jogador simpático Como foi o Asensio no Real Madrid Não vai ser nada mais do que isso Mas é legal Um jogador simpático Vai fazer umas coisinhas bacanas Legal Cara bacana Show Eu acho bem comparável Eu acho justo Essa comparação é bem justa Ó, deixa eu trazer uma parada aqui Do SofaScore O Vinícius Júnior De 23 anos Entre todos os jogadores Nas últimas três edições Da Champions League É o primeiro colocado Em participações em gols Tem 31 É o primeiro colocado Em assistências Tem 15 É o primeiro colocado Em passes decisivos Tem 66 É o primeiro colocado Em dribles certos Tem 101 É o primeiro colocado Em duelos ganhos Tem 204 E é o primeiro colocado Em ações Na área adversária 279 Ou seja Dá pra cravar Que nas últimas Três edições da Champions O Vinícius Júnior É o melhor atacante da Champions É, é isso De verdade Se o Real Se não Quando o Real chegar na final Pelo que tudo indica E assim Existe uma chance do Vinícius O jogador ali de destaque Fazer um gol Ou dois Sei lá Vai ser difícil Não dar o melhor do mundo pra ele Porque com a temporada Que ele tá fazendo Não, o Messi leva Ah é né Messi leva Tá vendo o Inter Miami É verdade Que sim Miami só fala no Messi Os Estados Unidos Tá parado nesse assunto Não tem como o Messi Não ganhar Em Miami Só se fala nisso Em Miami Ó vou falar uma parada Do Vini também Os dois gols contra o Bayern Múnich colocaram ele A apenas três gols De igualar a Neymar Em gols do mata-mata Da Champions Ele tem dez O Neymar tem treze Atualmente Ah Vidani Mas vocês não tiram o Neymar Da boca né Por que vocês estão falando Do Neymar Sendo que ele tá no Arabão E nós estamos falando De Champions League Porque a gente é um programa De futebol E até onde eu saiba O Neymar ainda é oficialmente Um jogador de futebol profissional E ele foi a maior produção Do futebol brasileiro Dos últimos quinze anos A maior esperança nossa E tem quem se negue A passar o bastão É por isso que eu estou falando Do Neymar aqui Ainda existe Defensor de Neymar Na ativa Na mídia E na torcida brasileira E a verdade Que eu quero trazer aqui Gente É que com 23 anos de idade A carreira europeia Do Vini Júnior Já é maior Que a do Neymar É E se ele ganha Essa Liga dos Campeões Isso aí que você falou Incontestável Não dá nem pra discutir mais Incontestável Ah pra mim Ô Vitinho Dá pra dizer que Hoje ele é o que o Neymar Nunca foi na Europa Que é protagonista No time de ponta O Neymar nunca conseguiu ser isso É O máximo que ele conseguiu ser Foi ser um coadjuvante De luxo do Messi É E do PSG Do Mbappé O Mbappé foi O grande protagonista Desse PSG Com os dois E digo mais também Por poucos jogos Naquele super agosto De Champions de 2020 Que ele perdeu Ele foi protagonista Mas eram jogos De mata-mata Sem ir de volta Era só Um jogo eliminatório E tal Foi uma Champions Atípica aquela E ainda assim Ele perdeu Ou seja Esse protagonismo Que o Vini Tá demonstrando Pós saída do Benzema Fazendo gol pra caramba Em mata-mata Decidindo contra A Gana de Stimes Contra a City Contra Bayern de Munique É maior do que O que o Neymar fez Naquela virada Contra o Borussia Que foi sensacional Contra o Haaland E tal Em 2020 Mas ganhando do Leipzig Tá ligado Pra chegar na final da Champions Não Peraí Porra A gente vê aí O que o Vini Tá fazendo E é Pra mim Mais impressionante Já cravo Já Que o Vini Com 23 anos Pouco mais Que a idade Que o Neymar tinha Quando chegou na Europa Ele já tem uma carreira De Europa Maior que a do Neymar Mais relevante É E eu acho que A característica dele Não só como jogador Acho que ele é um jogador Que se adapta muito A situações diferentes E ele não demonstra Ter o ego Que o Neymar tinha Então ele vai ficar No real A carreira dele toda Provavelmente É Assim A chance dele ganhar Cada vez mais É capaz dele Encerrar a carreira Sei lá Com 3, 4 Champions League Tá ligado E aí Como é que vai discutir Que o Neymar É maior do que ele Na Europa Eu acho que até mais Vitinho Verdade Se ele ganhar Essa Champions Moedana Como protagonista Muito provavelmente Ele vai passar O Neymar já Em participações Em gols do mata-mata Com participação de gol O Neymar tem 32 jogos 13 gols E 10 assistências Ou seja 23 O Vini com 5 jogos a menos 27 jogos Ele tem 10 gols E 11 assistências Ou seja Tem só 2 participações Em gols A menos que o Neymar Nos últimos 17 jogos De mata-mata da Champions O Vini tem 17 participações em gols 1 por jogo 8 gols E 9 assistências Isso é bizarro Com 23 anos O Vini tá com 81 gols Está a 23 Dos 104 Que colocam O Ronaldo Fenômeno Como brasileiro Com mais gols No clube Mesmo sem saber Cabecear Segundo o Bruno Formiga Você falou que não ia falar disso Não ia conseguir Eu não consigo Não aguento Nós vamos falar disso já Bruno Formiga Você me espera Você é o Formiga Mas quem vai picar Sou eu A única coisa Que eu acho que dá pra falar É que a gente não viu O Vini ter uma temporada De artilheiro de Champions Igual a do Neymar De 2015 Que ele é artilheiro Junto com o Messi Ele é empatado e tal E ele faz gol na final Então Não dá pra falar isso Que essa temporada do Neymar Ela é uma temporada Talvez acima Do que as que o Vini teve Mas é uma temporada Que o Neymar teve Não tem consistência nenhuma Será? É, ele fez 15 gols Ele fez 10 gols naquela Champions É isso que eu tô falando Não foi tanto gol assim não Foi 10 cara Mas ele é artilheiro dessa temporada Junto com o Messi Cristiano Ronaldo Todos eles ficaram com 10 gols Não tô diminuindo Foi uma baita campanha do Neymar Mas eu acho que ainda assim Esse número sozinho Mas o Vini Júnior é mais jogador Porra É O Vini Júnior é mais importante Pro time do que o Neymar foi E é isso Isso É isso Não adianta Neymazete Chorem porque Vini Júnior é o que a gente tem E o melhor é que ele tá jogando É um jogador e atividade Diferente do ex-jogador Neymar Exato Esse é meu ponto, Maidana Essa é a sensação que eu tenho Com o Vini E essa também É que no Vini Eu consigo depositar a esperança Que eu depositei no Neymar E ele não me entregou Então como um cara Que admira a seleção brasileira Que tem esperança De a gente voltar a ganhar a Copa e tal O Vini é o cara pra mim Que eu olho e falo Esse cara que a gente tem que Torcer pelo sucesso Que a gente tem que se abraçar O Neymar Gente, desculpa Ele pode E tomara que ele cale minha boca Que ele ganha uma Copa pra nós Vou ficar muito feliz E pedir perdão pra ele Mas eu não acredito Que isso vai acontecer Pra mim ele é um fracasso A partir de Desde que ele foi pro PSG A carreira dele Só fracassou cada vez mais Tanto que a única Copa América Que a gente venceu Na geração dele Foi com ele machucado no PSG E ele não jogou Então assim Pra mim é isso Só pra mostrar o tamanho do Vini Com 23 anos Bem menos idade E ele já demonstrando O protagonismo do futebol mundial Que a gente esperava ter visto Do Neymar E hoje ele é o brasileiro Com mais chances De ser melhor do mundo Vale dizer isso Se ele ganha essa Champions Não se surpreendam Se ele for eleito Melhor do mundo No fim do ano Ele pode quebrar A nossa histórica aí Sequência Sem ninguém ser eleito Desde o Kaká Se o Real ganha essa Champions O Vini já é protagonista Dessa campanha É um absurdo Cara Se ele não ganhar A melhor do mundo esse ano É racismo É só o lobby contra É só o lobby contra mesmo É vamos afirmar que é racismo Eu concordo também Acho que dá pra dizer É só isso O único motivo plausível Eu já vou dizer FIFA racista Se isso acontecer Porque não tem outra condição De colocar em qualquer outra pessoa Ainda mais num ano que o Hashtag FIFA Não vamos de boa Mas eu ia falar que Realmente cara Num ano que tem um Haaland Decepcionante Dá pra dizer assim Por mais que esteja fazendo Uma boa temporada Perto que se esperava dele É abaixo O Mbappé Não afim de jogar Querendo se transferir Pô tá aberta Essa vaga de melhor do mundo E o Vini Vem voando Pra conseguir Então seria justíssimo Aí se o Real ganhar essa Champions É o único Que disputa com o Vini É o Bellingham Se ele voltar a jogar bem Porque ainda tem a Euro Ah e tem a Opa América também E se a gente ganha com a Opa América Com o Vini jogando bem Pode pesar pra ele também É verdade Enfim Vamos pro jogo de quarta-feira Primeiro de maio Borussia Dortmund 1 PSG 0 Líder do grupo F Recebeu o vice-líder na semifinal Vale lembrar que ele estava No grupo da morte Com o Milan Pipocando e tudo mais O Borussia passou em primeiro com 11 E o PSG em segundo com 8 O primeiro jogo Entre os dois Tinha sido 2x0 PSG na França Na rodada de abertura Na Alemanha Na sexta rodada Foi 1x1 Lembra que o PSG entrega O Borussia entrega pro PSG E o PSG ia ser eliminado Se fosse derrotado E aí putz Empataram e conseguiram classificar Ali passando o Milan O Borussia não perde Desde 2021 Em casa pela Champions League São 11 jogos de invencibilidade Como mandante na Champions E venceu com um gol do Ful Krug Bateu pro gol 1x0 Aproveitando o lançamento Que Marquinhos deu condição Pra ele não estar impedido Ah, olha aí Vamos lembrar que Marquinhos Tá numa sequência maravilhosa Apesar de ter Dado uma recuperada Segundo o Bruno Formiga Pra ele o Marquinhos Voltou a ser o melhor zagueiro do mundo Não, hoje o Marquinhos jogou bem Não é o melhor do mundo não Mas hoje ele jogou bem Jogou bem mesmo Salvou uma bola ali No segundo tempo, foda É que realmente o Formiga Colocou ele Pro Formiga Ele foi o Beckenbauer hoje É, não No fim da temporada dele Ele tá sendo o caralho O Aldair, pô Tá maluco Não dá não E foi nesse jogo Inclusive Cara, eu vou destacar Dois momentos nesse jogo só, tá O final Um momento ali no segundo tempo Cara, teve um momento Que o Mbappé acordou Um pouquinho no jogo Que ele meteu a bola na trave Na sequência teve outra bola na trave Do Fabian Ruiz E aí Eu quero destacar o gol perdido Pelo Ful Krug Na cara do gol Que o Sancho deu pra ele Ele pegou de primeira por cima Inacreditável Não pode perder Não pode perder, gente Sério Muito gol perdido nesse jogo, cara O jogo fraquíssimo Assim, tecnicamente É que os dois times são ruins, né, gente Aí vai perder gol mesmo Não tem o que fazer É Cara, a bola que o Hakimi dá Pro Dembélé também Na entrada Com a hora da marca do pênalti Ele isola É bizarro E o gol de cabeça Que o Brian Ruiz perdeu Que o Bruno Formiga soltou Que o Ronaldo Fenômeno Também não sabia cabecear E que o Fabian Ruiz Não precisa saber cabecear Que assim É um absurdo tão grande Falar que o Fenômeno Cara, é comparar Eu não vou nem falar Que o Fenômeno sabia cabecear Porque ele sabia Ele só não gostava de cabecear Porque ele tinha medo e tal Ele já contou isso em entrevista Só sei lá atrás Você vai entender, gente Porque não tem nada Nada Que o Fabian Ruiz faça No futebol Que possa ser minimamente comparado Ao Ronaldo Fenômeno Nada O seu erro foi esse, Bruno Formiga Porque em algum momento Ele puxou o nome do Ronaldo Nessa hora, né, cara Qual o sentido? É Por que, cara Bruno Formiga Sério, me ajuda a te ajudar Meu camarada Você parece ser gente boa, pô É foda Porque assim, não tem condição E é foda Porque assim, ele poderia puxar Um outro assunto Ele podia falar assim Ah não, porque tudo bem Que o Fabian Ruiz é um jogador De meio campo, né Não tem muita chance de cabecear Ele não precisava puxar o Ronaldo, né Não tinha Ninguém obrigou ele a fazer isso É, não, cara E eu não entendo essa lenda urbana Que o Ronaldo não sabia cabecear, pô É bizarro Que lenda urbana do caralho Pô, o Ronaldo Cara, não era a característica dele Ficar dentro da área Esperando cabeceio Ele nunca foi disso Ele sempre foi o cara de buscar jogo Jogar mais como o Mbappé joga, né Você não vê geralmente o Mbappé lá Hoje em dia até mais um pouco Mas na carreira do Mbappé Você não via ele muito Enfiado na área Pra pegar cabeceio, né Ele era o cara da sobra O cara que carregava a bola O cara que cortava Até hoje, na final da Copa do Mundo Ele cortou o zagueiro da Argentina E foi pra cima Pra bater Puta, é bizarro O que o Mbappé consegue fazer Com a bola no pé O Ronaldo era esse tipo de jogador Então ele não cabeceava geralmente Porque ele não tava Buscando cabecear Ele preferia finalizar com o pé É só isso, gente É, queria que ele chupasse a bola pra cima Pra cabecear É, Bruno Formiga Vamos combinar Quando você for comparar com alguém Compara assim, ó Wagner Love também não era muito bom de cabeceio Se for pra comparar Pega um cara assim, pô Não pega o Fenômeno mais Deixa o Fenômeno lá, pô O Vitinho já tá puto aqui Que o Fenômeno tá vendendo a safra do Cruzeiro É Tá? Não precisa lembrar ele do Fenômeno também Isso é verdade Comprou pra aqui, né Filha da puta do cara Caralho Mas enfim Eu acho bizarro também Porque, tipo O Ronaldo e o Mbappé Tem uma coisa que é muito simples Eles são jogadores muito rápidos Normalmente eles são mais rápidos Até que o próprio time É Então não tem como ele receber Muita bola de cabeça Porque até cruzamento Pro Mbappé e pro Ronaldo É na frente, né Pro cara pegar com o pé E nominar e ir pra cima Pois é Ele não chega Porque é a característica do cara Mas, ó Já falando do Mbappé E dele ser rápido e tal Queria dizer que quem foi rápido Pra caramba nesse jogo Foi o ADM Meia esquerda do Borussia E isso aí foi legal, tá A disputa do ADM Com o Hakimi durante o jogo Tudo foi bacana de ver Foi legal Não só dos dois Mas o Madsen também O lateral esquerdo do Borussia Jogou muita bola, cara Bom, esse lateral é bom Aquele lado esquerdo do Borussia É embaçado, hein O Brant é um puta meia também Meia atacante Muito foda É, então Essa partida Pra mim, eu falei Ela teve pouca técnica Mas é meio estranho falar isso Ela teve pouca técnica Mas muita tática Principalmente do Borussia Porque é justamente isso A gente vê os times que estão aí Sei lá O City Tinha o Haaland E outros nomes O Real tem Vini O próprio PSG com o Mbappé E o Borussia Não tem o nome que você olha E fala assim Cara, esse jogador É o titular É o cara que você quer Em qualquer outro time Ele joga de titular Não tem isso Eu acho que assim O time inteiro do Borussia É banco Pra outros times inteiros Ali da Europa Concordo Sabe Claro que você tem bons jogadores ali Mas o foda É a tática desse time E é um time que ele se monta Pra vencer o time Que ele tá jogando contra Isso é foda, mano Isso é foda Maneiro Maneiro Eu concordo 100% A camisa 10 do Borussia É o Sancho, né Tipo assim Realmente Não são os melhores jogadores Pô, e jogou muito hoje, tá Jogou, sim Sim, mas se você Tá dependendo do Sancho Pra ganhar Realmente, tá ligado Não é isso Não é aí que o Borussia ganha Concordo Não, porra Não, o Borussia é o Cuiabá da Champions A gente sabe disso Porra, tem o Deivinho Ele é outro jogador com carisma É isso Inclusive tá de amarelo Não é à toa Exato É uma homenagem ao Cuiabá E a cidade é quente também Pelo que eu ouvi falar, tá Dortmund é uma cidade quente Como Cuiabá Tem muito Deve ter Jacaré também Com certeza Não tem o Deivinho Mas brincadeiras à parte Não acho que Dortmund é quente Como Cuiabá Tá, só pra deixar a brincadeira bem à parte Queria dizer que o Cobel Que é um baita goleiro nessa Champions Vem jogando muito bem Um dos melhores goleiros da temporada Na competição Hoje pouco jogou, cara Quando precisou trabalhar Foi salvo pela trave, né Nem precisou muito trabalhar Ele salvou uma defesaça No chute queima-roupa do Dembélé No fimzinho do jogo Mas ficou nisso, cara Assim, o Borussia venceu 1x0 Eu acho que é uma baita vantagem Tá, pro jogo de volta, Borussia Baita vantagem, mano Sim É A baita vantagem Mas jogando no Parque dos Príncipes Também não dá pra duvidar Que o PSG vai meter o golzinho dele Nada decidido Nenhum dos jogos tá decidido, né Vão ser bons jogos semana que vem Acho que vai ser maneiro Que começa com o PSG e o Borussia E termina com o Real e o Bayern Então vai ser legal pra gente acompanhar E já decidir quem vai pra final A única certeza que eu tenho É que teremos encontro do Peladranete na final Provavelmente no mesmo lugar Que no ano passado No Garotinho da Santa Cruz Eu devo terminar Concluir esses planos aí Pra semana que vem A final já se programa em pessoal Pra estar em São Paulo No feriado de Corpus Christi Que cai numa quinta-feira Porque a final é 1º de junho Que é no sábado Depois desse feriado Então pra você que quiser viajar pra São Paulo Pra assistir a final das Champions com a gente A gente deve confirmar o rolê Nas próximas semanas Mas deve rolar 1º de junho Ano passado a gente fez lá No Garotinho da Santa Cruz Mas Dani e Vitinho não vão Acho que esse ano também não vão de novo Mas de qualquer maneira Estarei lá pra assistir o jogo com vocês E vai ser muito maneiro A gente vai tentar, hein Mas vamos tentar Que nem tentaram no ano passado Tentar é o suficiente pra mim, Vitinho Eu fico feliz Significa que a gente se importa Exato E eu me importo com vocês Se não der, tudo bem Eu sei que vocês se importam Seria legal Diferente do Mbappé Que eu acho que também tá numa monrinha do caralho Uma vontade de jogar Que puta que pariu Exato Enfim, o jogo é às 4 Então quem for se programar Lembra de chegar perto das 14 Pra gente trocar ideia Já pegar lugar Já dominar o bar lá É isso Mas eu vou trazer as informações Nas próximas semanas Porque a gente não vai fazer Reserva nem porra nenhuma O Padrim encerrará a sua operação Dia 30 de maio desse ano Maio vai ser o último mês Com cobranças pros apoiadores Então colaboradores do Padrim Atenção Migrem pro Apoia-se Ou pro Patreon Quanto antes Lá no peladranet.com.br Tem as informações Simples pra você colaborar Em qualquer uma das plataformas O Apoia-se e o Patreon Tem link também Na descrição do episódio Pra você nos ajudar Com a colaboração Como é o primeiro programa Do mês de maio Eu vou comparar Nossa arrecadação Do mês passado Abril Com março Em 2024 E subimos Legal hein Subimos 16 colaboradores Em 326 reais E 87 centavos Éramos 134 pessoas Com 1.689 reais E 8 centavos Agora em abril Fomos 150 colaboradores Com 2.015 reais E 95 centavos Com a saída do PicPay E essa confusão toda No final do Padrim Eu acho normal Que a nossa média De colaboração Esteja oscilando Mas fico feliz Porque a gente Vai ter O intervalo extra Nesse mês de maio Graças a vocês Por 15 reais e 95 centavos Agradeço demais o apoio Peço atenção de todo mundo Migrem logo Tem alguns nomes duplicados Que estavam no Padrim Que também colaboraram No Apoia-se E aí foram cobrados Nos dois sistemas Então eu tentei filtrar Acho que deve ter ficado Algum duplicado Deve mudar um pouco Essa dinâmica aí Pro mês que vem Então colabore Com o Cobrasarçamento A partir de 1 real Migrem logo Colaboradores do Padrim Mandei e-mail Pra todos vocês Pra vocês ajudarem Continuarem ajudando Peladinha A produzir cada vez mais Conteúdo por aqui Quem parou de colaborar Se puder voltar Com um valor parecido Com 1, 2, 3, 5 reais Que seja Cobrasarçamento Já ajuda demais Piada do Botafogo Desgraçado Dessa vez a piada Não é o Botafogo E sim uma piada Contada pelo Botafogo Eu quero falar aqui Da excelente música Sobre o pau do Gabigol Que tem que ser enaltecida Nesse momento Que canção maravilhosa Fez a torcida do Botafogo Vocês viram? Porra, muito bom Maravilhoso A torcida do Botafogo E assim Já surgiu muito meme Me enrolei tudo Pra falar aqui Não falei nada O Liu Vinicin Tinha feito O Gabigol Tem vergonha do Peru Sim Mas essa do Botafogo É insuperável Inclusive o Vinicin fez outra Falando que o Gabigol Não tem mais vergonha do Peru Recebeu da corte arbitral Do esporte De forma unânime Efeito suspensivo Que liberou ele Pra jogar pelo Flamengo Então o Gabigol Está de volta Ao futebol brasileiro Ainda vai ter Lembra que a gente Antecipado isso aqui No Pelada Ainda vai ser julgado E tal Mas ele já está liberado Pelo menos temporariamente Por conta do recurso Então a música Da torcida do Botafogo É a seguinte aqui Vou ler a letra pra vocês Chama a Samu Chama a Samu Caiu no antidoping Com vergonha do Peru E o Gabigol O Gabigol tem piruzinho Essa é a canção Essa é a letra maravilhosa Incrível Uma composição maravilhosa Incrível Da torcida do Botafogo Que bateu o Flamengo No fim de semana Já botando pressão Pra cima do trabalho do Tite Isso e aquilo Mas que delícia O Gabigol tem vergonha do Peru O Gabigol tem piruzinho Que lindo São nesses momentos Que a gente percebe Que o Pelada na NET É realmente o podcast Que mais está preparado Pra fazer a cobertura Do futebol brasileiro Exato Porque em nenhum outro lugar Está dando atenção Que a gente daria Ao Peru do Gabigol Não Perfeita a colocação Acho que inclusive A gente foi muito criticado Já né Aqui por ficar falando De pau e peido Mas a verdade é que É isso que o brasileiro quer O torcedor brasileiro Está ansiando por isso Na torcida Então assim Estamos ouvindo E quem não estiver gostando Pega no meu pau Alegria Hashtag O Brasil Quer pau Caralho Olha Se a hashtag Parabéns Diabo Do lado de Parabéns Diabo Isso O Brasil Quer pau Boa Foda-se Tem as duas hashtags Primeiro rapidinho Do programa de hoje Vasco é goleado Pelo Criciúma E Ramon Dias Deixa de ser técnico Eu quero falar aqui Da vergonha que eu senti Eu ser goleado em casa Para o Criciúma de 4x0 E quero dizer que não dá Para perder em casa Para o Criciúma de 4x0 E continuar no cargo Não dá Dito isso A polêmica é O Vasco falou Que o Ramon Dias E o Emiliano Que é o filho dele Auxiliar Se demitiram O Ramon e o Emiliano Disseram que foram demitidos Pelo Twitter Ficaram horrorizados Que porra é essa Basicamente Duas versões A verdade é que O Ramon Dias E o Emiliano Pelo que divulgou o Vasco Chegaram no vestiário Já dizendo que não iam Continuar no clube Os jogadores ficaram Super tristes e tal E aí Nesse meio tempo Eles se arrependeram disso E o Vasco já tinha tweetado Que eles estavam de saída Então Eu acho que foi um vacilo A diretoria da 777 Também é uma puta bagunça E Sendo sincero Tratou a demissão deles Como se não fosse nada E A verdade é que o Vasco Em 2024 Era terrível Estava muito mal O Ramon teve 4 meses E montou um time Pior do que Quase caiu no ano passado Então Eu como vascaíno Não estou nem triste De eles serem sido demitidos Eu estou triste Pela forma como foram Eu sou muito grato Ao Ramon O trabalho dele no ano passado Mas Que bagunça que está o Vasco Essa é a verdade Pior do que parecia Que podia ser E com um elenco Que é bom Não era para o Vasco Estar jogando tão mal Tem o Paia Tem o Veguete Tem uns caras bons No time do Vasco Era para estar rendendo Mais do que isso Contra o Criciúma Era para pelo menos Em casa Se não vencido Ter jogado melhor Do que jogou 4x0 não dá Assim Tudo bem A história do jogo É complicada Porque estava 1x0 o Criciúma O Verrete perdeu um pênalti O Vasco podia ter mudado Essa história e tal Mas Tomar 4 do Criciúma Em casa Pô Vou ganhar de quem? É meio que a sensação Que ficou Depois do jogo Vai ser difícil Enfim Força Vasco Vamos ter que ir Mais um ano difícil O sonho da décima Primeira colocação Foi para o Brejo já 4 rodadas de brasileiro O Verrete sabe fazer gol de cabeça Diferente do Ronaldo Fenômeno Exato Vou te matar A segunda rapidinha é a seguinte O Zico Posta em direta Para o Landin Após declaração do presidente Do Flamengo Sobre Gabigol Vocês viram essa parada aí? O Rodolfo Landin Revelou um dos conselhos Que ele deu para o Gabigol Renovar com o Flamengo? Eu não vi Não vi nada Cara Basicamente o Rodolfo Landin Foi falar com o Gabigol Lá para tentar incentivar ele A renovar E falou assim Cara Você renovar Vai aumentar a sua idolatria Já que uma hora O Zico vai passar Dando a entender Que o ídolo pode acabar caindo No esquecimento Pelas próximas gerações Caralho Caralho Que absurdo Cara O Zico Postou no seu vídeo No Instagram Uma indireta Para o presidente Rubro Negro De um gol dele Ali o vídeo Ele falando Eu ouvia Vai passar Vai passar Acabei passando Por todo mundo E fazendo mais um gol Para o Flamengo Escreveu Esse camisa 10 Nas redes sociais Com um vídeo De um gol dele Lá e tal Dribulando geral E aí vários torcedores Obviamente tiraram Lá do Zico Inclusive o Gabigol Foi lá comentar Chamando ele de Eterno Rei E o caramba Cara O que o presidente Do Flamengo Fala um bagulho desse Sério Você tá maluco É o cara chegar Para o Wesley Patati E falar assim Relaxa que um dia Vão esquecer o Pelé É bem isso mesmo E assim É inacreditável Porque eu não consigo Participar dessa discussão Não existe isso Como é que vão se esquecer Do Zico Não existe isso Eu tenho 26 anos Eu não vi o Zico jogar E eu não me esqueci do Zico Não tem como esquecer do Zico Exato Manja aquele bagulho De somos todos Pueira estelar Aquele papo De Carl Sagan De Neil deGrasse Tyson Então o Zico Não é não Tá ligado Ele não é muito Poeira estelar não Ele é um pouco maior Que essa parada Porque é foda mesmo Assim Acho que a importância Desses caras Ah todo mundo vai passar A vida Daqui a mil anos Ninguém vai lembrar Que é o Zico Pô talvez alguém Consiga lembrar Tá ligado Talvez vai ter algum Registro sim Ninguém vai lembrar Que sou eu Com certeza Mas o Zico Acho que se pá A galera consegue Tirar um videozinho Dele que seja E vão arranjar Porque é foda Não dá não Não dá não Pelo amor de Deus Vocês não tem noção Do tamanho do Zico É isso Marcos Braz Faça seu trabalho Morde virilho Boa dia hein Terceira rapidinha Fluminense faz proposta Por Thiago Silva Que já conversa Sobre retorno Com pessoas próximas Estão tratando Com o mesmo sigilo Que a negociação Do Marcelo Mas o Thiago Silva Já anunciou Que não vai permanecer No Chelsea Para a próxima temporada Caralho O Fluminense Quer montar um asilo Não é um time de futebol Puta que pariu Pô Mas contratação do caralho Esse velho joga muito Eu concordo Mas aí a zaga do time Vai ser Felipe Melo O Thiago Silva Os dois com 40 anos Que isso gente Pô Traz o Goom Mas eu acho que realmente Cara Ah mas sei lá cara A diferença é que a gente Tá falando de Thiago Silva Até do podcast passado Falando que a gente Aceitaria ele na seleção Hoje Exato O nome que a gente Cogitaria na seleção Hoje Tá jogando No prato brasileiro É foda cara Eu acho foda também Acho ele um monstro Cara Literalmente o apelido dele Então ele não cravou Que vem Mas admitiu conversas Aí pro seu staff Pra amigos e tal Pra pessoas próximas Eu acho que vem Tá na cara que vem Pra mim na verdade E eu acho realmente Uma baita contratação Acho que o Thiago Assim é foda Porque realmente O Fluminense Tá montando um time Pra esse ano E pro ano que vem Tá ligado Mas se ele fizer isso Todo ano Talvez dê bom Tá ligado Talvez o Fluminense Tenha descoberto O novo jogo do Tigrinho Vai dar muito dinheiro O esquema de pirâmide Do futebol Vai saber O jogo do Tigrinho É foda Vai saber As vezes os caras Descobriram Que o esquema é esse O jogo do velhinho É O jogo do idosinho Vai juntar com a fatal moda Vai fazer o jogo da tigreza Tigreza VIP Nem conheço Nunca ouvi falar Ó Vamos pras cartinhas Bonitinhas da batatinha Falando aqui do momento Ô Vitor Correio Ô Vitor Correio Cartinhas enviadas Para o endereço Podcast Apelado na net.com.br Começar mandando abraço Pro Gabriel Pereira Que mandou a cartinha Com o título Burro Yuri Alberto Ele falou que tava vendo Uma entrevista do Mano Menezes Na ESPN Essa semana E aí perguntaram pra ele Sobre chamar o Yuri Alberto De burro E o cinismo dele Na resposta Foi maravilhoso O André Plihal Falou assim Conta pra nós Você chamou o Yuri Alberto De burro Por quê? Aí o Mano respondeu Eu não chamei ele de burro Eu perguntei Você é burro Bom demais Achou o Gabriel Pereira E é muito bom mesmo Que resposta Mano Menezes Mandou muito bem É o Yuri Alberto Que não soube responder Então só comprovou Exatamente O JP Macareth Mandou a cartinha Com o título Museu do Futebol E Resposta Histórica Ele disse que começou A ouvir o podcast Por conta da minha participação No Mundo Freak Então nada mais justo Do que voltar aqui No programa 666 O motivo do seu e-mail É que motivado pelo podcast Que falamos da Resposta Histórica Ele disse que procurasse Se tá tendo uma exposição Do centenário Do Museu do Futebol Em São Paulo Da Resposta Histórica Ele vai viajar em julho Pra lá E achou que seria Uma ótima adição ao roteiro Entretanto no site Diz apenas que há uma reforma Na exposição principal E que só as menores exposições Estão abertas Como uma sobre futebol De botão Como as obras Se encerram agora No primeiro semestre Ele pediu ali no e-mail Ele perguntou no e-mail Se vai haver uma exposição Do centenário Da Resposta Histórica E a resposta que ele teve No Museu do Futebol Foi a seguinte Apesar da evidente importância Como marca do futebol brasileiro Não planejamos fazer Exposição sobre a Resposta Histórica Principalmente porque O Museu do Futebol Está fechado Pra reforma da exposição principal Podemos antecipar Que a foto do time Campeão Carioca de 23 Presente naquela exposição Desde a inauguração em 2008 Permanecerá exposta Após a reabertura Não sei se estou sendo chato Ele diz aqui o JP Mas me sinto incomodado De que hoje o tema Vai passar em branco Sendo que o debate Está em pauta Com toda a questão do racismo Que vem sendo escancarada No futebol Todo o protagonismo Do Vini Júnior nessa luta Entendo que há uma limitação Por questão de obra Mas não cabe Nenhuma exposição menor Como no lugar Da de futebol de botão É uma pena De qualquer forma Temos exposição Em São Januário Sobre o centenário Mas acho que Como dito no podcast É maior do que o Vasco É um momento da história E da atualidade do futebol Grande abraço a todos Cara, nem sabia Que o Museu do Futebol Não ia fazer nada a respeito E me surpreende também Negativamente, viu JP, eu estou Assim, chateado contigo Acho que é uma pena E acho que seria Uma obrigação De algo Um órgão que se diz Museu do Futebol Falar sobre isso No ano do centenário É, eu acho que é só Mais uma coisa Que mostra o tanto Que o futebol Está atrasado assim Porque todo mundo Que é do meio do futebol Reconhece a importância Mas não faz nada Para mudar Tipo, você vê até Vários veículos de mídia Falando sobre racismo Sobre o caso Do Vinícius Júnior Sobre tudo E nesses mesmos veículos Não tem uma pessoa Negra lá Todo mundo branco É foda, né Acho que Mas ver um museu Que se diz, né Museu do Futebol Porra Tinha que fazer alguma coisa, né Fazer itinerante Um meizinho De alguma coisa Tinha que fazer, mano Não fazer nada É triste demais Enfim, tamo junto, JP Obrigado pela sua cartinha Quem mandou a cartinha também Foi o Rodrigo Pimentel Que mandou ali O título Coletiva Sincera Ele falou da coletiva Que o presidente Do Atlético-Uniense Deu depois do jogo Contra o São Paulo Que ficou meio Professor Girafares Falando do Senhor Madruga Que ele fala assim Nós fizemos um primeiro tempo Sofrível Ficou barato demais Muito barato Nós ficamos sofrendo muito Não conseguimos nem Competir em nenhum momento Mas ele falou que achou legal E surpreendente Alguém reconhecer as próprias falhas Ao invés de terceirizar Para fatores externos e tal Mesmo que o presidente Do Atlético-Uniense Tenha falado muito mal Da arbitragem com razão Nesse jogo aí Eu acho legal também O presidente vir e falar Mano, o time foi uma bosta Mesmo hoje É foda, meu Acho maneiro Obrigado Rodrigo Pimentel Pela sua cartinha Acho massa Muitos momentos tirados de Chaves Também teve a marcação Que a gente comentou ontem Do professor Girafales Puxando o Kiko pela É verdade, né? Agora eu não lembro Qual que foi o lance Mas foi Pelo colarinho Foi delicioso O Lucas, o Fofo Mandou uma cartinha enorme Muito maneira Intitulada O Wrexham E esporte como cultura local Falando da experiência Que ele teve com 16 anos Quando ele fez intercâmbio Nos Estados Unidos E foi jogar para um time Do colégio de Charleston Que é uma cidadezinha minúscula De Illinois Que só tem 10 mil habitantes Resumo do e-mail dele É que ele jogou Por esse time da cidade E ele contou Um momento Que ele foi jogar Contra o time Da cidade vizinha rival Que são os Green Waves De Matum E aí a cidade inteira Estava presente para ver E ele fez o gol da vitória De cabeça 1x0 O Lucas contou aí Muito maneira a história E falou que isso Mexia com a cidade Todo mundo que ele conhecia Na cidade falava Pô, esse maluco aqui O cara que fez tal gol O cara que fez tal parada Então, mostrando Como era importante localmente O time do colégio ali Ele estava participante Então, muito maneiro Obrigado pelo carinho Boa sorte para você Lucas, o Fofo Tanto como participante Do Mundo Freak Como em seu podcast O Pode Isso Abraço para você Tamo junto É engraçado Porque essa parada Que a gente está Entre aspas Descobrindo Internacionalmente Esse relato do Lucas Até o próprio Rexon Que a gente vê Como a comunidade Ama o time Gira em torno do time É algo que era Mais comum no Brasil Antigamente Você via muito Essa parada Tanto é que a Juventus Da Moca Cresceu Essa popularidade De times do interior Também O próprio Aquele vídeo Lá do Vai embora do América Seu filho de uma puta Querendo ou não É o torcedor Apaixonado pelo time local Apesar do América Ser um time histórico Para caralho Também Não está mais Entre os grandes Do futebol Mas é um time gigante De história Dentro do Brasil Mas a gente viveu mais isso E hoje em dia Não tem mais essa Identificação de bailismo É foda Eu acho que a gente Que vive no interior Eu que voltei para Araraquara Sinto isso de novo Tem muito isso no interior mesmo É muito comum A gente entender isso Mas a gente se afasta disso Realmente A gente fica muito preso Ainda mais agora Que passa a Champions League Premier League e tal As pessoas já nascem Que time você torce? Eu torço para o PSG Para o time do Neymar Ah porra Não dá né mano É muito Esse futebol É menos atraente para mim Do que o futebol da Ferroviária O futebol do União São João de Araras Esse futebol para mim É mais legal De ver do que o futebol Do moleque Criado em Botucatu Que nasceu torcendo Para o bairro de Munique Pô não respeito você criança Desculpa Desrespeitar a criança Destaque Um corte do Mano Brown Que saiu no podcast recente De ele falando Que ele não consegue ver Futebol europeu Por causa disso Porque é só Os chinos tem mais dinheiro É o capitalismo E um monte de coisa E ele se conecta muito mais Com o futebol nosso Foi o que o Doug Bezerra Falou no programa do Wrexham Né cara E eu concordo assim Com quem se afasta do futebol Por conta disso Porque a gente acaba esquecendo Que tem algo muito maneiro Envolvendo o futebol Que é a competição Que é uma conquista Que é celebrar Uma parada difícil E aí Enfim A gente acaba ficando Só fascinado Pela Superliga de verdade Que é a Champions League Hoje em dia A gente falou tanta Superliga Mas ano após ano Quem tá na final Real Madrid City Ele conta que assistiu O Wrexham Por conta dos meus comentários Acabou se apaixonando Pela cidade Pelo clube E aí agora Ele ficou mais Alucinado ainda Ele foi viajar Porque ele é de Londres Tá visitando a família E ele tava de olho em trem Pra ir pra Wrexham E tal Até tinha pedido camisa preta Pra ele Mas ele não vai conseguir De qualquer forma Ele tava tentando ir lá Ele falou que acho Que o maior paralelo Que ele pode falar É com o próprio Ryan Reynolds Se apaixonando pelo clube No início parece que é uma invenção Do Rob E que o Ryan acha Que podia ser um bom investimento Mas a cena dele puto Depois que o Wrexham Perde um jogo Foi o momento que o Luka Viu o lado mais humano dele Dali pra frente Ele prometeu pra ele mesmo Que iria pra Wrexham Se tivesse oportunidade E tal Porque foi maneiro Ver o Ryan Reynolds Que é uma pessoa canadense Super distante Se envolvendo dessa forma E é foda mesmo Ele termina dizendo Um grande abraço Espero que chegue logo A próxima temporada E que um dia possamos Ter o prazer De ver Chelsea Contra o Wrexham Na Premier League Inclusive hoje 2 de maio Jack sai esse programa É o dia oficial Do lançamento Do Welcome to Wrexham Terceira temporada Que o conteúdo indica Não vai ser lançada No Brasil nesse dia Então Vamos piratear Moleca Da alegria O João Carlos De Foz do Iguaçu Paraná Terra De Fernando Maidana Mandou uma cartinha Titulada Um obrigado Ele disse que estava Criando coragem Pra escrever esse e-mail E primeiro agradece Por ter apresentado Ted Lasso pra ele Sem sondra de dúvidas Foi a série que mudou Minha concepção de vida Ainda mais depois De perder meu pai Três dias depois Do Natal de 2023 Fruto de um acidente De carro fatal Sem dúvidas Meu pai foi a pessoa Que mais me apoiou Em toda a minha vida Em minhas mais diversas Empreitadas em conseguir Fazer algo Como ter um podcast Que durou 68 episódios E fez eu ser entrevistado Em uma rádio local Ter participado De competição municipal De natação Que foi arruinada Por um rompimento muscular E até ter feito peneiro Pra tentar ir pro Vasco Meu pai sempre foi Aquela pessoa Que era muito feliz E alegre Com todos Não tinha nenhuma pessoa Que não amava meu pai Como pessoa e amigo Ele foi o Ted na minha vida E perder ele Foi uma das minhas maiores dores Ouvir você falar Sobre Ted Lasso E o Welcome to Wrexham Traz um alento No meu coração Sobre como me sentir A sensação de ter acompanhado algo Como o vocalista da banda Lá da cidade Falando sobre o câncer Sinto a mesma coisa Quando o São Paulo Vencer a Libertadores Onde vou estar comemorando E chorando Falando pro céu Onde meu pai está Que nós vencemos Esse meu mais Um agradecimento Um agradecimento Por você ter sido Mesmo não te conhecendo Um grande amigo pra mim E a pessoa extremamente sensível Atenciosa e cariosa com todos Continue com esses projetos Que com toda certeza Mudam vidas Um abraço forte Pô João Muito obrigado pelo carinho E meus pésames pra você Fico feliz que a gente fez você Se sentir Com essa saudade boa Do seu pai Lembrando dele com tanto carinho Acho que é Pô o nosso papel Como comunicador aqui Eu já falei disso várias vezes Fazer as pessoas felizes É tirar um sorriso Na cara das pessoas Quando a gente fala De temas mais sérios Como a gente falou recentemente De tudo que envolveu A prisão do Robinho E tudo mais A gente obviamente Não está fazendo Pra deixar pessoas felizes E sim pra expor Nossa revolta Mas quando a gente está falando De forma bem humorada Discutindo futebol Debatendo as coisas Eu adoro essa sensação De de fato saber Que as pessoas saem do programa Com um sorriso no rosto Ou com um sentimento Feliz no coração Então muito obrigado Pelo carinho De coração mesmo Meus pêssemos pra você Aí força pra você E fico feliz De tudo que você Relatou pra nós Tamo junto Grande abraço Mande você também Sua cartinha Pra podcast Arroba peladonanete.com.br E vamos ler Como entrouxa Dos dois últimos programas Porque eles passaram De cem como entrouxas Eu tava vendo Lá no instagram Peladonanete Instagram.com Barra peladonanete A gente fala Que a gente lê comentário aqui Como entrouxa É o bloco Que a gente lê comentário De vocês trouxas Se passarem de cem comentários No programa anterior Aliás O programa do Bem-Vindos ao Rexham Não passou de cem comentários Tá com 71 Então vamos ler só do 664 Vai lá Maidana Primeiro comentrouxa Comentrouxa aqui Perguntando sobre a hashtag Do programa né Que era Cigarro nos estádios Aí o Matheus V. Frois Perguntou aqui Fumar grama do campo É errado? A Tati Oliveira respondeu Só se for sintética Aí é errado mesmo Complicado Eu não vou criticar né Não posso falar nada aqui Sobre fumar planta Fumar nunca é errado Brunex comentou aqui Vini Júnior O brasileiro com mais gols No El Clássico É absurdo Vale dizer isso né O Vini Júnior Marcou aí no último El Clássico De 21 de abril No 3 a 2 real Contra Barça E se tornou brasileiro Com mais gols No El Clássico Passando todos né Neymar, Ronaldo, Ronaldinho Kaká Todos Simplesmente todos Caralho Absurdo Absurdo Pensando que Rivaldo jogou Ou Romário jogou também No Barcelona É absurdo né É bizarro tá O feito que tem Vini Júnior E por isso Por essas e outras Que eu digo Que a marca do Vini Júnior É a carreira dele Já é muito maior Do que a do Neymar na Europa Não tem o que falar O Vini tem 7 gols Com 6 atrás dele Tá Ronaldo, Fenômeno E Evaristo de Macedo Com 5 ficaram Giovani, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho 3, Neymar e Romário 2 gols Roberto Carlos e Sonny Anderson E o Vini já tem 7 Mais que o dobro Que o Neymar e o Romário fizeram Somar os 2 não dá o Vini Bizarro tá Bizarro Que marca do Vini Tudo bem que o Romário Jogou bem menos que o Neymar Total do Vini aí Puta carreira que ele tá fazendo na Europa Mais um comentrouxavitinho Comentrouxa do Fernando Conzê Que falou Se chegar a legalização Do cigarro nos estádios Por que não Renato Gaúcho De sunga e óculos escuros Em uma cadeira de praia no banco Gosto Só a favor Por favor Maidana mais um comentrouxavitinho Comentrouxa do Rasfal Que colocou aqui Cigarro de Gatorade Para os atletas Aí o Diego Ones respondeu Ou Gatorade sabor cigarro Olha aí Caralho É mas aí seria possível Fazer um Gatorade sabor cigarro De menta Eu acho que o pior de tudo É que o sabor de Gatorade É uma merda né Sim Ia estragar o cigarro Acho que é complicado Tem sabor do pó do tangue né O Gatorade É complicado O Gatorade de limão Tem sabor de remédio Pra mim Eu só tomo ele Quando eu tô com caganeira Nenhuma outra Sabor de detergente Muito demais Vido Mirana Vitor Miranda Mandou aqui ó Como Maidana lembra Do soro de leite E não fala Whey Protein Na hora de falar De derivado do leite O Whey Protein É derivado do leite? Não é um produto químico Tipo É Whey Protein É proteína do leite Não é? Vocês tão falando Que não é um bagulho Que o Cariani faria? Não é? Depende do leite É que o Cariani Também faz Whey né Aí é complicado Também falar O que ele faria O que ele não faria É então Eu fiquei aqui Sem saber pra onde Que a gente ia ir Falando do Cariani Bom Cariani Um abraço pra você Faça muito Whey hein Grande abraço Uma admiração muito grande Que eu tenho por você Nosso breaking good né Grande Cariani Mais um comentroux Aí ó Menino do Viquinha da Comédia Pra terminar Um comentroux Do Marcelo A BG Que falou Se o testor tirinha Fumar um cigarro Com um antielote É crime também Ou não? Não sei se o antielote Pode fumar né Então Na parte do testor tirinha Não é crime não Tranquilo Eu só Leio a resposta aqui Porque teve uma resposta Muito boa aqui Da Tati Oliveira Que falou É apenas o mestre Ensinando o antielote Como fumar corretamente Caralho sim Ia ser bonito hein Ia ser bonito Cara eu quero ler O comentário aqui Do Silva.Felipe30 Que é o Luiz Felipe Soares Que mandou Incrível não terem comentado No fato bizarro da semana O torcedor Que simplesmente Jogou o carro dele Na escadaria do Mineirão A gente esqueceu De falar isso cara Porra Você viu o torcedor do Cruzeiro Vitinho que fez isso? Caralho eu não vi isso Como assim? Isso não chegou até Como assim? Notícia que eu vou soltar O fato bizarro da semana Com uma semana Duas semanas de atraso Pra gente falar sobre isso Fato bizarro da semana Torcedor do Cruzeiro Erra a saída E desce a escadaria do Mineirão Com carro Veja Basicamente O que aconteceu Foi depois do jogo Contra o Botafogo O torcedor errou a saída De estacionamento G1 E acabou descendo Oito degraus Ele ficou preso Numa escada de acesso Ao hall principal do Mineirão A Itatiaia esteve no local E registrou imagens O torcedor não quis Gravar a entrevista Mas alegou que Acessou a escadaria E ia ouvir uma placa De saída Ele achou que fosse Uma saída de carro E acabou entrando ali O carro Era ninguém menos Que relâmpago Marquinhos Inacreditável Inacreditável isso A foto do carro Garrado Só É muito bom Olha Maravilhoso e merece A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal É a piada dos dois Nesse programa É verdade Nesse programa A gente usou A piada do Botafogo E a piada do Cruzeiro Em bom sentido Para os clubes Porque eu adorei Essa piada É verdade Nenhum demérito Para o Cruzeiro Nem para o Botafogo Não, foi muito bom Isso é a melhor coisa Que aconteceu no Cruzeiro Nos últimos seis meses É isso então gente Hashtag parabéns diabo Hashtag o Brasil quer pau E Na pergunta da semana Qual será o próximo Comentário absurdo De Bruno Formiga Eu quero saber Lá pergunta da semana Ah isso é bom Por favor Isso é bom Ele já defendeu O Fernando Diniz Ele já fez muita coisa Nossa Caralho Tá difícil Tá muito complicado Olha Bruno Bruno Ant Vamos controlar Eu gosto de você Você parece um cara bacana Você parece ser um cara legal Pois é Mas tá complicado Cada dia vai difícil Enfim é isso aí gente Chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo que eu Fique com Deus Até semana que vem Para mais um Peladranete Valeu Uh Nossos colaboradores Chegamos Chegamos Patreon Abração São Felipe Romão Meita Rodrigues Vitor Maeda Vinícius Dourado Vinícius Renan Lauerman Moreira Vitor de Almeida Flauzino Vitor Mota Viguerelli Tiago Lins Leandro Borges Rassan Jorge Diego Santos Marcelo São Martinho Cabral Bruno Marques Monteiro Pedro Bonifácio Felipe Pastor Leonardo Pimentel Bruno Macedo David Gilvan Ou Davi Gilvan Não sei Davi Gilvan Não sei Aline Aparecida Matias André Luiz Rufino Bruno Kelton Fernando Bilheire Fernando Henrique Bilheire Flávio Vieira Sonalho Gabriel Lopes dos Santos Gerson Alves de Souza Ítalo Leandro Freire de Albuquerque Josué Solano de Barros Luiz Fernando Libarino Matheus Vilte Berlandi Murilo Segato Rafael C. dos Santos Rafael Bubinique Rafael Piccoli Rodrigo Oliveira Porto Rodrigo Pimentel Stefano Belotti Tio Patux Vander Alvas Vinícius Lima Silva Marco Antônio Rodrigues Jr Henrique Zani Lennon Estrela Latália Cuxar Pedro Henrique de Paula Lemos Rafael Bernabé Tiago De César Vitor Rodrigues Daniel Moreira Albert José Lucas Penetra Xeron Ruiz Tiago Goncalis Adriel Romeiro Filiper Têmio Lucas Ufofo Tatiana Oliveira Ferreira Vinícius Cunha da Silveira Bruno Vieira Silva Ítalo Rossi Lucas É isso meus queridos que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de abril de 2024 muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida que é o podcast Peladranete eu amo vocês obrigado por estarem ao meu lado conto com vocês também neste mês de maio colabore com o cober no seu orçamento a partir de um real beijo um queijo obrigado Deus abençoe a todos vocês tamo junto alegria pra se divertir pra você brincar vem aqui aqui vamos adorar o Textor Tirinhas show o Brasil uau e aí tudo bem beleza belezura alegria olha então vamos aqui definir a ordem do programa de hoje o primeiro ouvidone olá o segundo ouvidinho da comédia falou que isso latiu é o Álvaro Dias eu tenho a menor forma de comunicar agora a partir desse momento eu vou fazer isso ué mãe Dede você é o terceiro é o Frank Aguiar é isso vocês tão virando o Frank Aguiar eu não sei é o som que eu fiz ou é o som que eu faria se eu fosse um Pokémon tá bom você tinha que falar o seu nome na verdade show 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 então vamos roda aí na goleta pra primeira categoria do programa de hoje brim 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 lucifer o vai viquinho caralho sem a letra o nome de diabo sem a letra o mochila de criança tem o pai errou tem que valer vai vai Dede ele é o pai da mentira capeta capeta até capetinha saberia é é verdade eu vou meter essa categoria em homenagem ao programa meia 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 que isso que isso você para aí e pior que nem foi o demônio é só o cigarro e se eu revelar que eu nunca envelheço porque eu sou o demônio você para com isso que eu tenho medo você dorme aqui em casa bem perto de mim inclusive maravilhoso esse diálogo sozinho ele nunca está sozinho porque eu sempre estou com ele gostei você para com essa porra eu estou ficando apavorado mais uma rodada vai me Dede mal que isso vai me Dede ah mas então é qualquer demônio demônio Lilith tá bom mais uma rodada vai me Dede cara vamos lá Beuzebú uia caralho vai vai Dede puta merda agora eu só estou lembrando de algo que tem O qual esse tem O no final o pai do noturno puta merda eu esqueci o nome dele olha aí o pai da Ravena também puta tem O traigo caralho Azrael é isso Azrael demônio Azrael o pai do noturno Azrael Azrael o pai do noturno é Azrael arcanjo da justiça islâmico por aí ele aparece ele aparece aí no primeira classe é Azazel ah mas eu estou falando do da Marvel o pai do noturno é Azazel ai caralho que vagabundo você já perdeu o que você está falando aí você ia meter o Jezael aqui obrigado pelo Varvidinho obrigado pelo Varvid tem que defender porque demônio não é bagunça não parabéns você vai ganhar uma visita para para você caralho ele se assustou com ele mesmo peraí tem um terceiro entre nós eu estou assustado aqui isso foi muito mais assustador porque ele mesmo está percebendo o demônio eu estou rindo de nervoso parabéns parabéns caralho vamos passar para o 667 logo que não aguento mais então é isso aí chegamos ao fim de programa de hoje um beijo tchau tchau pessoal valeu a gente se encontra valeu um abraço eu quero cigarro eita olha só que medo em tumbinha mas fica tranquilo que o testosterinha não é o diabo não eu acho que não tomara que não seja tchau 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 tchau